Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Caraá. Vamos fazer um estudo direcionado para a prova do concurso. Então, nós vamos conhecer os artigos aqui da lei. Eu vou mostrando eles na tela para vocês e vou explicando, claro, como que eles costumam ser perguntados nas provas de concurso. É muito importante que, além de assistir os vídeos, que vocês façam leituras de revisão no final da aula e também é importante vocês treinarem com as questões que eu disponibilizo aqui no curso. Eu elaborei muitas questões bem no estilo da banca para que vocês possam fazer um treino aqui para a prova. E aí vocês terão, então, ao final da aula, essas questões para resolver. Vocês têm depois ainda o gabarito das questões e eu vou fazer a correção em vídeo. Tenho certeza que, se vocês assistirem às aulas, treinarem com as questões e realizarem as leituras de revisão, tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de gabaritar lá no dia da prova, de lembrar e acertar todas as questões. Esse é o nosso objetivo e, ao longo da aula, então, eu vou dando as dicas de como que a banca tem cobrado isso em provas de outros municípios e como que isso pode aparecer na nossa prova. Bom, pessoal, inicialmente, essa lei orgânica tem um preâmbulo, que apenas é uma manifestação dizendo que os vereadores da Câmara Municipal de Caraá foram reunidos em assembleia e, afirmando a autonomia do município, promulgaram esta lei orgânica. Basicamente, isso no preâmbulo, nada muito relevante para fins de prova. Princípios fundamentais é o primeiro título da lei orgânica e o artigo 1º vai apresentar o município de Caraá, que, como a gente sabe, o município de Caraá é parte integrante, quer dizer, ele faz parte do Brasil, da República Federativa do Brasil e também, claro, do Estado do Rio Grande do Sul. E o município de Caraá, assim como todos os municípios, é autônomo em tudo que seja do seu interesse local. E aí nós temos, no parágrafo 1º, que a ação municipal, que é o trabalho desenvolvido pelo município, pela prefeitura, desenvolve-se em todo o seu território, em todo o território do município, sem nenhum privilégio para distritos ou bairros. Todos os distritos ou bairros devem ser tratados da mesma forma, tendo como objetivo o desenvolvimento social e econômico do município com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada, quer dizer, que respeita os valores da liberdade, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, que são valores que estão previstos também lá na Constituição Federal, de forma a reduzir as desigualdades regionais e sociais, provendo o bem-estar de todos sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, em resumo, a ação do município busca o desenvolvimento sem nenhum preconceito, sem nenhum privilégio e também respeitando aqueles valores que também estão na Constituição Federal. Basicamente isso que nós temos nesse parágrafo primeiro. E o parágrafo segundo vai tratar do poder de decisão do município. O município exerce o seu poder por decisão dos munícipes, que são os cidadãos aqui do município. E como é que os cidadãos exercem esse poder para o município? Por meio da soberania popular, que é representada pelo sufragio universal com voto direto e secreto. O sufragio universal significa que todos podem ser candidatos e podem votar nas eleições desde que atendam aos requisitos da lei. E também pode ser exercida essa soberania do município mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e o referendo são consultas à população e a iniciativa popular é a possibilidade do povo, reunindo uma parte dos eleitores, apresentar um projeto de lei na Câmara de Vereadores. E hoje a gente vai ver como funciona essa iniciativa popular quando chegarmos lá no processo legislativo. Então, em resumo do parágrafo segundo, a gente tem uma soberania popular, que é a soberania do povo, que significa que quem manda é o povo. O prefeito, vice-prefeito e vereadores são representantes da população eleitos pelo povo. E é do povo que vem todo o poder. Temos no artigo segundo a apresentação dos poderes do município. E isso já foi cobrado em prova. Pode, na prova de vocês, aparecer uma questão sobre os poderes do município. Quando isso foi cobrado em outros concursos de outras prefeituras, eles perguntaram em prova quais eram os poderes do município. E tu tem que lembrar que o município tem somente dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário do município. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Nenhum município tem poder judiciário próprio. Então, quando a gente fala em municípios, a gente vai ver somente dois poderes, que a gente vai estudar hoje aqui na aula, que são o legislativo e o executivo. Quando a gente falar em Estado e União, aí a gente vai encontrar os três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Então, Estado e União têm três poderes. Município, somente dois poderes, que são esses dois. E a banca pode, na prova, justamente, confundir essas informações. Porque na Constituição Federal, quando se fala no país, a gente vai encontrar os três poderes. Mas aqui na lei orgânica, quando a gente fala no município, poderes do município são somente esses dois. Símbolos do município são o hino, bandeira e o brasão municipal. E o município, objetivando, buscando integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesses regionais comuns, pode associar-se aos demais municípios limítrofes, os municípios vizinhos. Então, o município pode fazer parcerias com municípios vizinhos, como, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha. É possível que municípios ali da região se unam para algumas coisas. É muito comum que se façam convênios ou até consórcios públicos entre municípios de uma mesma região. Então, é isso que nós temos neste primeiro título. É um título ainda introdutório da lei orgânica, mas nós já vimos que, em outros concursos, já foi perguntado, por exemplo, quais são os poderes do município. Então, essas informações iniciais é importante já memorizarmos. O artigo 5º vai trazer que o município, no uso da sua autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido por esta lei orgânica, respeitando, claro, as regras da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Pessoal, os municípios aqui no Brasil possuem autonomia. A autonomia significa que o município não é subordinado ao governo federal ou ao governo estadual. Cada município tem a sua autonomia. E o povo do município vai às urnas, elege vereadores, prefeito e vice-prefeito, que vão tomar as decisões do município. E aí o parágrafo único aqui desse artigo, ele afirma que a autonomia do município se expressa. Ou seja, como que eu enxergo que o município de Caraá tem autonomia? Porque o povo de Caraá vai às urnas de 4 em 4 anos e elege diretamente vereadores que compõem o legislativo e prefeito e vice-prefeito que compõem o poder executivo. Eu também enxergo essa autonomia do município porque existe uma administração própria que cuida do interesse local, do interesse aqui do município. E o município de Caraá decreta e arrecada os tributos de sua competência e aplica suas receitas. Por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município tem autonomia. E a banca já perguntou em provas de outros municípios de que formas que se expressa a autonomia do município. E aí ela pode trazer esses incisos, mudar algum detalhe neles e te perguntar qual ou quais estão corretos na questão. Por isso, você tem que memorizar todas as quatro formas pelas quais se mostra, se expressa a autonomia do município. Então, eu posso dizer que o município de Caraá é autônomo porque o povo de Caraá elege diretamente os seus vereadores, prefeito e vice. Existe uma administração própria que cuida dos interesses do município, que é a própria prefeitura. E a prefeitura vai decratar e arrecadar os tributos de sua competência. Por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município de Caraá possui autonomia. O município tem sede na cidade de Caraá, que lhe dá o nome, sendo composto por distritos identificados e definidos por outra lei, por uma lei específica. A criação, organização e supressão de distritos depende de lei municipal. Aqui, pessoal, a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova. Afirmando que a criação de distritos se dá por lei estadual ou por lei federal. E aí está errado. Não esquece, para mexer nos distritos do município tem que ter uma lei municipal, seja para criar, organizar ou suprimir quando se extingue o distrito. Então, a organização dos distritos é feita por lei municipal. E qualquer alteração da organização territorial do município depende de consulta prévia à população interessada mediante plebiscito. O plebiscito é uma forma de consulta prévia à população. Então, se o município, em algum momento, quiser mudar a sua organização territorial, vai perguntar para a população interessada o que ela acha, se ela concorda ou não. E isso é o plebiscito. E no plebiscito, cada um daquela população vai lá votar sim ou não pela alteração. É assim que funciona, então. Então, memorizem essas duas informações, que isso tem muita chance de ser uma questão da nossa prova. A criação, organização ou supressão de distritos é por lei municipal. E a alteração da organização do território do município depende de plebiscito de consulta prévia à população. Quanto aos bens e à competência, são bens do município de Caraá, os que atualmente lhe pertencem. Quando essa lei foi feita, os bens que pertenciam ao município. E todos que vierem a ser adquiridos pelo município também são bens do município. O município tem ainda direito à participação do resultado da exploração de recursos minerais, aqueles chamados royalties. Claro, o município tem direito. E o artigo 8º traz uma lista de competências do município no exercício da sua autonomia. Interessante que depois dessa lista do artigo 8º, que tem 21 competências, a gente vai encontrar no artigo 9º uma outra lista de competências. Por que isso? Por que tem duas listas com competências do município? Porque as competências do artigo 8º são coisas que cabem somente ao município. Já no artigo 9º, tem competências do município em comum com a União e o Estado. As competências do município em comum com a União e o Estado são coisas que o município faz junto com órgãos do governo federal e estadual. Então são coisas que o município faz e órgãos estaduais e federais também fazem. Já no artigo 8º, tem coisas que cabem somente aqui ao município. E na prova, a banca poderá misturar essas competências. Por isso, é muito importante que você leia e memorize todas as competências do município primeiro e depois as do município em comum com a União e o Estado. A banca pode, na prova, também misturar essas competências. Para te ajudar a lembrar, você vai lembrar que tem algumas coisas que são competências em conjunto do município, União e o Estado, que é selar pelo respeito das leis e constituições, cuidar da saúde e assistência social, proteção ambiental, políticas de promoção de habitação, transporte, desenvolvimento urbano, segurança, desenvolvimento agrícola, industrial, comercial e de serviços, educação, cultura e desporto, turismo, lazer e saúde. Essas áreas aqui, a gente vai ter atuação, então, de órgãos de diferentes esferas. Por exemplo, na educação, a gente vai ver escolas públicas estaduais e municipais. Então, a gente tem essa atuação conjunta do município, União e Estado nessas áreas. Também é uma competência conjunta manter os programas de educação pré-escolar do ensino fundamental, proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia, apoio e estímulo ao cooperativismo e sistema de programas de prevenção e socorro em casos de calamidade pública, que é a defesa civil. Então, aqui, pessoal, a gente encontra no artigo 9º competências que são do município em comum com União e Estado. Já no artigo 8º, a gente vai ver uma série de competências que são somente do município. Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura desse artigo 8º, porque não tem nada assim muito relevante para eu destacar para vocês. Por isso, eu vou deixar para que vocês façam a leitura e vamos avançar aqui para o próximo conteúdo para a gente não perder tempo, porque o nosso objetivo aqui nesse curso preparatório é passar o conteúdo para vocês de uma forma bem direta, bem objetiva, para vocês não perderem tempo e conseguirem estudar tudo até a prova. Então, vamos avançar para o próximo capítulo, que trata do poder legislativo. O poder legislativo, como a gente sabe, é formado pela Câmara de Vereadores. O poder executivo é a prefeitura e o legislativo é a Câmara. Nós vamos estudar primeiro o poder legislativo e depois vamos ver as regras sobre o poder executivo. Aqui sobre o poder legislativo, a primeira informação que a gente tem que saber é a quantidade de vereadores, que é nove vereadores. A banca poderá perguntar quantos vereadores compõem a Câmara Municipal. Tu vai marcar nove vereadores como resposta correta. No primeiro ano de cada legislatura, que é o mandato de quatro anos, no primeiro ano do mandato, a Câmara vai se reunindo dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice, bem como eleger a sua mesa e comissão representativa, entrando a posse em recesso. Pessoal, a Câmara de Vereadores faz essa primeira reunião no ano para começar o mandato. E aqueles que foram eleitos pela população ali no mês de outubro vão tomar posse neste dia. Depois que os vereadores tomam posse, a Câmara vai eleger a sua mesa diretora. A mesa diretora são os vereadores que vão comandar a casa. Então, dentre aqueles nove vereadores, eles fazem uma eleição entre eles para escolher a mesa. Então, um deles vai ser o presidente, o outro vai ser vice-presidente, o outro vai ser secretário. Essa é a mesa diretora da Câmara. Ao presidente da mesa, compete também a presidência da Câmara. E também representar a Câmara em juízo e fora de juízo. Essa mesa da Câmara, ela tem um mandato de um ano. Vejam só, os vereadores são eleitos para o mandato de quatro anos. A mesa tem mandato de apenas um ano. Então, em cada mandato, a gente vai ter quatro mesas. Porque todo ano muda a mesa da Câmara. A mesa, então, tem um mandato de um ano. E a sua nova eleição sempre vai acontecer na última reunião do ano. Na última reunião do ano, se elege a mesa para o ano seguinte. E a duração da legislatura coincide com a do mandato dos vereadores. Então, os vereadores são eleitos para um mandato de quatro anos. A legislatura terá quatro anos. Atenção agora ao artigo 12, porque na internet vocês vão encontrar diferentes versões desta lei orgânica. E quando a gente estuda para um concurso público, a gente sempre tem que estudar com a lei atualizada. A versão que eu trouxe para vocês aqui no material, na nossa apostila, traz a lei atualizada com todas as alterações que ela teve. E teve uma alteração importante no artigo 12, que ocorreu no ano de 2021. Inclusive, quem estiver estudando com materiais de concursos anteriores do município, tenham cuidado. A data que eu estou falando é a data de funcionamento da Câmara. A Câmara Municipal se reúne todos os anos, de 1º de fevereiro até 31 de dezembro. No mês de janeiro, portanto, a Câmara não faz reuniões. Ela está de recesso. E aí, no mês de janeiro, tem uma comissão representativa que pode responder em nome da Câmara. Então, se a banca perguntar na prova qual é o período de funcionamento da Câmara, você tem que marcar 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Reuniões marcadas para essas datas vão ser transferidas para o 1º dia útil seguinte, quando essas datas estiverem em sábado, domingo ou feriado. A Câmara Municipal pode ser convocada para sessões extraordinárias. Como assim? A Câmara Municipal tem os seus dias normais de funcionamento estabelecidos lá no seu regimento interno. Mas, sempre que necessário, a Câmara pode ser convocada para sessões adicionais. Quer dizer, se nas reuniões normalmente marcadas não deu tempo de tratar todos os assuntos, pode-se convocar uma sessão extraordinária para discutir aquele assunto. A convocação extraordinária é convocar a Câmara para uma sessão extra, para uma sessão adicional. A Câmara pode perguntar na tua prova quem é que pode fazer essa convocação extraordinária. E aí tu vai lembrar que a convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu presidente, ou a um terço dos vereadores, ou à comissão representativa, ou ao prefeito. Esses são os que podem fazer a convocação da Câmara para sessões extraordinárias. E nas reuniões extraordinárias da Câmara, ela só pode deliberar sobre a matéria que foi tratada na convocação. Quer dizer, vai ter uma pauta dizendo o que vai ser tratado, e naquela reunião só pode tratar daquele assunto. Para as reuniões extraordinárias, a convocação de cada vereador deve ser pessoal, com uma antecedência mínima de 48 horas da reunião. Pessoal, aqui a gente tem duas coisas que são muito cobradas em prova. A banca gosta de perguntar qual é esse prazo de antecedência, e ela também gosta de perguntar quem é que pode convocar a Câmara. E geralmente, quando ela faz uma pegadinha, ela vai mudar a quantidade de vereadores. Então não esquece, para convocar uma sessão extraordinária da Câmara, se os vereadores quiserem fazer a convocação, ela tem que partir de um terço dos vereadores, ou seja, três dos nove vereadores. Então é isso que nós temos sobre a convocação extraordinária da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal só poderá deliberar com a presença de, no mínimo, mais da metade dos seus membros. e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, ressalvadas as exceções previstas nesta lei orgânica do regimento interno. Pessoal, a gente tem duas informações aqui nesse artigo 14. Primeira informação. A presença mínima para que a Câmara possa deliberar é de maioria dos seus membros. Maioria dos seus membros, ou mais da metade dos seus membros, são cinco vereadores. Porque a gente tem nove vereadores. Então a metade de nove daria quatro e meio. Então para eu ter mais da metade dos vereadores presentes, eu preciso ter cinco vereadores ou mais. Então, se tem reunião da Câmara hoje, e não estiverem presentes pelo menos cinco vereadores, não pode colocar nada em votação. Só pode acontecer uma votação da Câmara se estiver presente mais da metade dos vereadores, ou seja, cinco ou mais. Tendo essa presença mínima, a gente vai aprovar as matérias em regra por maioria de votos dos presentes. Que é o que a gente chama de maioria simples. Ressalvadas as exceções previstas nesta lei. Ou no regimento interno. Então a gente tem aqui essa regra geral. Para ter votação na Câmara, tem que ter a presença de mais da metade dos seus membros, e geralmente a aprovação é para a maioria dos presentes. Como assim? Se tem cinco vereadores hoje presentes, com três votos eu tenho maioria e aprova a matéria. Se estiverem presentes na sessão seis ou sete vereadores, eu vou precisar de quatro votos para aprovar a matéria. E se estiverem presentes na sessão oito ou nove vereadores, a gente precisa de cinco votos para aprovar a matéria. É assim que funcionam essas maiorias simples, que é mais da metade dos presentes. No entanto, diz ali, Ressalvadas as exceções. E quais são as exceções? A gente vai ver ao longo desta aula que tem algumas matérias que, para sua aprovação, vão exigir o voto de maioria absoluta. E tem outras matérias que, para sua aprovação, vão exigir o voto de dois terços. E a banca poderá nos perguntar em prova o que exige maioria absoluta ou o que exige dois terços. Por isso, é importante que a gente memorize essas situações conforme aparecerem. Então, ao longo da aula, sempre que eu falar que algo exige maioria absoluta ou maioria de dois terços, significa que vai precisar, se for maioria absoluta, mais da metade do total de vereadores. São nove vereadores. Então, a maioria absoluta vão ser cinco votos. Mas não importa quantos estão presentes. Se a matéria exige maioria absoluta, independentemente da quantidade de presentes, vão ser necessários cinco votos para aprová-la. E se exigir dois terços, ainda mais difícil. Porque aí vai precisar de seis votos, porque dois terços de nove são seis. Então, essa é a regra de votações aqui na Câmara Municipal de Caraá. E é importante que a gente compreenda essas informações e memorize. Para ter votação, tem que ter a presença de maioria dos seus membros. E a decisão, em regra, quando a lei não disser de outra forma, é por maioria dos presentes, que é a maioria simples. O presidente da Câmara vai comandar as sessões. Mas ele não vai votar sempre. Porque como o presidente da Câmara coordena as sessões, abrindo a reunião, dando a palavra para um vereador, dando a palavra para outro, iniciando a votação, como ele está ali coordenando a sessão, ele não vai votar sempre. E o parágrafo único diz que o presidente da Câmara só vai manifestar o seu voto quando houver empate, quando a matéria exigir presença de dois terços dos vereadores, quando for uma votação secreta, ou quando for necessário para completar o quórum de deliberação, que é a quantidade mínima de vereadores presentes para votar. Então, normalmente, o presidente não vai votar. mas, nesses casos, ele vai manifestar o seu voto. E a banca também pode perguntar quais são essas situações nas quais o presidente vai manifestar o seu voto. Por isso, também, eu fiz esse esquema para ajudar vocês a lembrarem dessas informações. As reuniões da Câmara serão públicas e o voto é aberto, ressalvado, disposto nesta lei orgânica e no regimento interno. Todos os anos, o prefeito apresenta uma prestação de contas para o Tribunal de Contas. E tem um prazo para o prefeito enviar essa prestação de contas. E a banca pode, na nossa prova, perguntar. Essa prestação de contas deve ser encaminhada todo ano até o dia 31 de março para o Tribunal de Contas. Então, até o 31 de março de cada ano, o prefeito ou prefeita encaminha a prestação de contas do ano anterior. E as contas do município ficam à disposição de qualquer munícipe, qualquer cidadão do município pode ir lá e analisar as contas e, se achar que tem algo errado, pode questionar. Todos os anos, pelo prazo de 60 dias, as contas estão lá à disposição dos contribuintes. E isso também é bastante cobrado em prova. A banca gosta de perguntar por quantos dias por ano as contas têm que ficar à disposição. Então, não esquece, se perguntar o prazo de apresentação da prestação de contas, é até 31 de março. Se perguntar por quanto tempo elas ficam lá à disposição dos contribuintes, é até por 60 dias por ano. Também no início da sessão, todos os anos, dentro dos 60 dias do início da sessão, a Câmara vai receber numa sessão especial o prefeito. Quer dizer, a Câmara marca uma reunião só para receber o prefeito. E aí o prefeito vai lá e informa para o relatório o estado que estão os assuntos do município. Além disso, sempre que o prefeito quiser expor assuntos para a Câmara, eles podem marcar uma sessão para receber o prefeito. A Câmara Municipal ou suas comissões, na função de fiscalizar a Prefeitura, pode convocar secretários municipais, diretores, titulares e presidentes de autarquias e fundações ou instituições que o município participe. Para isso, a Câmara ou suas comissões aprovam essas convocações por requerimento de maioria de mais da metade dos seus membros. E aí essas autoridades devem comparecer à Câmara e prestar informações sobre o assunto que está sendo questionado. Três dias úteis antes do comparecimento, eles encaminham para a Câmara uma exposição em torno dessas informações solicitadas. Ainda na função de fiscalização que a Câmara tem sobre a Prefeitura, a Câmara pode instalar CPIs. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. É uma comissão de vereadores que vai fazer uma investigação sobre um fato determinado. E a banca pode perguntar na nossa prova como que funciona a criação de uma CPI. Para criar uma CPI na Câmara, é necessário um requerimento apresentado por, no mínimo, um terço dos vereadores, ou seja, três dos nove vereadores. O nosso próximo assunto são as atribuições da Câmara sobre esse e demais assuntos. A gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Até logo!